Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que viesses a mim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz É a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Eu sei bem o que tens sofrido Hoje sou o teu melhor amigo Hoje sou o teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Olhe pra cruz É a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só olhando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceão, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só vença Que em meio ao teu silêncio Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar És o meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Se a cruz pesada for E o mundo pode até E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir Pois Deus te quer sorrir Pois Deus te quer sorrir Oh, Deus te quer sorrir Oh, Deus te quer sorrir For aliviar o seu sofrimento Oh, Deus te quer sorrir Do princípio ao fim Em todos os seus momentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo 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 Sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Suas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Suas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Eu te chamo Pelo nome Te resgato Tu és meu Filho amado Filho querido Troco Troco Reinos Por ti Do minha vida Por ti Numa cruz Porque és Meu filho Amado Filho querido Filho querido Restituirei 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 Suas forças E te atrairei A mim A mim E te darei Novas vestes Novas vestes Filho amado Filho querido Filho querido Eu navegarei no oceano do espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Que desce como fogo Vem comer pentecostes Vem comer pentecostes Vem comer pentecostes E enche-me de novo De novo Espírito, Espírito 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 Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? E quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Teu amor me sustenta E me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Eu te seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Eu te seguirei, eu te seguirei Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Eu irei aonde for de Senhor Eu te seguirei Eu irei aonde for de Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Eu me sustenta Eu te seguirei Eu te seguirei Agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a Tua unção fluir E me tocar Meu Senhor Meu Rei Este meu coração Eu te seguirei Und esca Meu Senhor Eu te seguirei Amém. 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 Faz o teu querer, Espírito Santo Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em tua mão Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Perto eu quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti, Jesus Te louvarei 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 Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti, Jesus, Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Amém. 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 Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Já te vestir Pra me reter ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti 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 Por quem Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui 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 Aplauda o Senhor Aplaudo o Senhor da sua vida O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Música Música Móve-te em mim, móve-te em mim Tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Móve-te em mim, móve-te em mim Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim, móve-te em mim Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim Música 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 Vim até aqui, derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber, Música Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe meu nada Refaz a morada A vida é em mim Me pegue em teu corpo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exala Teu cheiro É tudo que tu Recebe meu nada Refaz a morada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu corpo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exala Eu cheiro Eu cheiro Eu cheiro Me pegue em teu peito E a minha essência Eu cheiro Vivo A minha essência Me pegue em teu peito Amém. 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 Sonhos de Deus são maiores que os teus. Tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes filho vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou na cara quente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara quente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Filho, eu vou te honrar Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou na cara quente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara quente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Nada de parar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara quente? Quem mandou na cara quente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Um dia na galiléia Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar E eu vou te honrar Porque João, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Dizendo que Deus viria Filho, eu vou te honrar Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Porque João Batista Porque João Batista Anunciava o Salvador Sempre te conheceu A minha vida não tinha uma razão de ser Por muitos caminhos Eu tentei me socorrer Mas não pude entender Como errei Quando eu te encontrei E que achei na vida Um verdadeiro rei Todas as honras E louvores em ti Minha vida eu recuperei Agora vou contar Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo Vai separar Teus braços Desse teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Meu Jesus Quando te encontrei E que achei na vida E que achei na vida Um verdadeiro rei Todas as honras e louvores Eu tive Minha vida eu recuperei Agora vou cantar Teu nome Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo Vai separar Teus braços Desse teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Meu Jesus O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você podia até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Passa na frente Passa na frente Passa na frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Mas sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serrente E descegue junto a Jesus Luz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serrente E descegue junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serrente E descegue junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serrente Pisa na cabeça da serrente Pisa na cabeça da serrente E descegue junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serrente Pisa na cabeça da serrente Pisa na cabeça da serrente Amo você Amo você Amo você Eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Pra aquele lugar Não quero mais voltar Ah, ah Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Ah, ah Jesus Cristo Amor Você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar Naquele lugar Ah, ah Não quero mais voltar Ah, ah Ah, ah